Entregue os seus sonhos para Deus, confia no Senhor e faça o bem. Entregue seus caminhos ao Senhor, e tudo irá bem. Descanse no Senhor, espere nEle, na dor e na angústia busque Ele. Tu desamparado não está, confia em Cristo. Ó Deus, Tu é meu Deus, o meu refúgio, fortaleza, meu abrigo, meu escudo. As ondas vêm enquanto toda força, o Senhor me sustenta. Vento, terremotos e vulcões, grandes guerras e batalhas, furacões. Ó Deus, na minha vida que me livra, toda honra e toda glória. É para o Senhor Toda honra e toda glória É para o Senhor Entregue os seus sonhos para Deus, confia no Senhor e faça o bem. Entregue os seus caminhos ao Senhor, e tudo irá bem. Descanse no Senhor, espere nEle, na dor e na angústia busque Ele. Tu desamparado não está, confia em Cristo. Ó Deus, Tu é meu Deus, o meu refúgio, fortaleza, meu abrigo, meu escudo. As ondas vêm enquanto toda força, o Senhor me sustenta. Vento, terremotos e vulcões, grandes guerras e batalhas, furacões. Ó Deus, ó Deus, na minha vida que me livra, toda honra e toda glória É para o Senhor Toda honra e toda glória É para o Senhor Toda honra e toda glória É para o Senhor